Olá família, já comecei outro vídeo pra vocês, estamos aqui na Catiçada e Arthur já tá aqui né gente, com o Joãozinho, oi mamãe Aí tinha um casuinho e com o cabelão assim, e eu chutei e ia dizer ui no balão Aí, deixa eu ver, ele quer ir no escorregador aqui que tem na cama do João Vai Arthur agora pra ver se você consegue De cabeça não, de cabeça só nós consegue Aí vai, cuidado Deixa a mamãe ajudar, vem, dá a mão pra mamãe Aí você, pra não machucar, tá? Pera aí Ó gente, a gente chega aqui e tem um banquete né, como Sara sempre exagerada nas comidas né Porque aqui quando eu chego eu engordo uns 5kg né Aí tem janta também, mas eu acho que eu vou jantar, porque hoje a gente não almoçou, não foi louco E olha aí a minha preocupação de engordar Não é fresco, mas aí... Eu amo queijo de qualquer jeito Tá mais coisadinho, sabe? Nada não, meu filho, eu já comi, eu gosto tanto de queijo, porque eu já voltei queijo na geladeira Já estragou, eu já tirei assim, raspando e comi Você prefere queijo ou não de queijo? Cadê Arthur? Arthur! Ele gosta do queijo Queijo ou pão de queijo Arthurzinho tá ali olhando a Maria Alice Ele gosta muito Sara quer dar um presente a Arthurzinho Você vai entregar pra ele, Aninha? Oh meu Deus! Aqui ó, esse presente aqui ó Olha Arthur! E a tia Sara que te deu E a criança Aham Ó Não, mas nem eu sei Arthur, Arthur, o presente de Arthur? Eu quero saber de presente não Como é que fala? Como é que fala? Obrigada! De nada, meu amor! Aqui daí também! Calma, esse já queira, pois Tu quer que te ajude? Oh meu Deus! Ajuda ali! Espera aí, vou... Cuidado, devagarzinho, que ela é pequenininha Dá um cheirinho na cabecinha dela, filho Não, assim não, devagarzinho Dá um cheirinho na cabecinha dela, dá Ai que lindo! Ei! Cheira aí, a cabecinha dela é cheirosa Cheira aí, a cabecinha dela Cheira aí Cheira aí, tá cheirosa a cabecinha dela Cheira! 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 Que delícia! Feitada Espera Vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir Olha, deixa ela abrir Aninha Deixa ela abrir Ah, não ficou de criança Ficou ansioso você gostou você já tem um desse aparecido então você gostou foi o monego da luz ele me deu eu acho que é uma maquina trou é que pegaria mesmo que ele como ele falou é que ele tem uma tipo um caminhãozinho mas não é igual a esse não o ato esse é ó esse é assim a toalha ele gira para um lado e para o outro ele está emocionado mais com as crianças filho aqui você não gostou não? eu vou levar então de volta aqui peguei aqui peguei você gostou? você gostou mãe? calma ai gostou? ela está piscando ela está brincando como estamos eu estou aqui sentindo o cheirinho da Maria Alice as crianças estão aqui brincando a Lu está ali a Sarinha está aqui a Aninha está fazendo suco e comidinha ali e eu estou cheirando essa cabeça cheirosa a Sara está comendo a comidinha de Aninha estou está gostosa os homens ainda não chegaram só está aqui o neném você gostou desse barco o Hilda o Hilda o Hilda, né? acertei a família a Lu a Sara cadê a Lu? está jogando sinuca a Lu sumiu e está jogando sinuca olha aqui gente eu sou uma lembrancinha ah, para ela não precisava eu vou pegar a minha estante que está lá dentro do carro dentro da mala que eu vou pegar quer dizer ele vai lá pegar está com as tuas ali se derrotou pegou se você botar tem que ir trocada mamãe você está pronto? está pronto ai que linda amei amei esse detalhe aqui olha gente que linda tem um detalhezinho aqui no cabelo eu vou cheirar coisa nova amei amei eu vou usar aqui esse dia vocês vão ver é um cesarca grátis não eu gosto assim fogadinha e preto é uma coisa muito boa porque esconde um pouquinho a barriga né e também eu gosto fogadinha assim vendo as minhas estão até um pouquinho fogadinha porque emagreceu um pouquinho eu estou muito feliz com isso porque daqui a pouco eu pego as lembrancinhas a Torre vai lá pegar no carro a Torre está todo quebrado gente por causa do jogo é do Torre deixa ele vir abrir eu vou abrir o perno do Zé aí eu falei pra você não gostar aí eu vou trocar viu o que foi eu Arthur o que é o seu meu obrigado eu já peguei obrigado vamos abrir o papai não se não é a gente Arthur também ganhou não foi Arthur Arthur ganhou Arthur ganhou uma carta minha não foi olha a pessoa Sara me trova vem com o barbeador para eu tirar o bigode está estranho é uma ideia boa né amiga espera aí que quer amassar no negócio que isso eu gostaria de ter a roupa dele espera aí filho olha a filha você acredita que eu sempre quis ter uma camisa de um time de fora é sério mesmo porque eu nunca tive não ele acha linda quando ele passa e vê ele faz é os times olha a Itália filho agora tem um porém só se vai dar né é mas tem maior dela se não der mas eu acho que dá mostra aqui a mamãe que linda que linda vai virar bate tosse não vamos fazer o seguinte se não der você vai ter que emagrecer para vestir aqui é um incentivo não é não Sara é ele vai vestir vai virar a segunda pele aqui eu vou vestir a minha que eu vesti gente não mostrei vocês espera aí a gente já está falando ali com o seu filho saudade rapaz saudade demais a gente comentou que está a mãe de saudade de vocês muita saudade olha muita saudade joga quando eu tiver eu vou te dar audácio que vai acho que vai estralar a coluna toda viu você está bonita você gostou é linda né é eu amei e esse detalhe aqui eu achei bonito parece o cabelo verdadeiro parece o cabelo verdadeiro é esse amei 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 é bom para todos usar com calça eu trouxe o negócio do queijo dele gente olha aqui a gente levou da outra vez gente aqui está cheio de bichinho olha cheio desses negócios que vira às vezes vira copinho toma esse negócio do queijo que a gente levou isso aqui é para vocês levarem de volta não leva para alguém isso é seu é do queijo caramba não está nem lembrando isso guardei quero saber o que é é isso aí gente as forminhas do queijo que a gente levou da outra vez isso aqui é para vocês levarem os queijos de volta não a gente tira e leva de alguma coisa para não levar não eu não uso dessa cor mais ah tá agora lá na casinha só tem das brancas ah então tá bom então a gente leva lembra eu gosto da nevada de novo só um raios do sol cambia o tempo no 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 hoje meus deudas recebem perdão pago por o show me sinto feliz porque se não sou eu pois quem todos caem a mi lado bom dia família hoje 19 graus aqui aquele friozinho tá uma chuvinha gostosa a Arthurzinho já acordou também então ele tá editando um vídeo pra vocês fala dá bom dia pra família bom dia bom dia tá friozinho tá eu tirei o pijaminha dele e coloquei outra roupinha bem quentinha né a luta ali no curral ali na conversando com o neném oi 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 é pequeno demais é é é é é é é pra irmãzinha é ó gente que clima gostoso que tá aqui ó ó que clima gostoso gente ó chuvinha caindo pássaro cantando delícia que bom alguém olhando a chuva você tá gostando daqui Arthur gostou depois vai embora gostou depois vai embora é é mas mas o nosso carro tá cheio de bichinho nosso carro tá cheio de bichinho ó ai 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 olha gente esse bichinho aqui ó ontem de noite tava cheio ó carro da luz esse copo que ficou aqui ó pra que como ficou cheio cheio de bichinho oi filho oi ela é um bezerro bezerro sair da luz não tem problema primeiro eu vou encerrar esse vídeo pra não ficar muito longo os vídeos e depois eu começo o outro iniciando aqui o primeiro dia aqui na casa da Sarah né ele fica toda espirrando por causa do clima lá acostumada a seca né e ai aqui aquele climazinho frio ai ele já amanheceu espirrando mas é assim mesmo não tá tão acostumado vou mostrar aqui as outras coisas pra vocês no próximo vlog beijo muito obrigado pelo carinho tá bom e pra quem tá chegando no canal seja muito bem vindo e bem vinda te burlaste de mim se hace a cabo trata de festejar celebramos o bem estar tantas estrelas brilhando quero um carro que cola mas nada me rompe não, não, nada me rompe trata tá bom Obrigado.